Cobrança do Lucas Lima aberta, Rogério foi, foi mas não foi. Agora o Ricardo Oliveira bate para o gol! Arranca para o campo de ataque o time do Santos Gabriel, olha a chance do gol, Ricardo Oliveira! Gol! Estava Henrique até 2020. Lucas, saiu o cruzamento, olha o Serginho, bateu para o gol, o Cássio Ricardo Oliveira! Gol! Com essa bola, hein? Vai embora o Paulinho, para o Ricardo Oliveira, no mano a mano o Ricardo Oliveira! Vai sair o segundo, vai sair o segundo, vai sair o segundo! Gol! Se for das duas academias do Palmeiras, nos anos 60 e nos anos 70. Olha o Ricardo Oliveira, botou a bola na frente, fica com chance do gol! Com ela lá pela ponta esquerda, Vitor Ferraz se apresentou, ele preferiu o Ricardo Oliveira, saiu bem da marcação, tocou o gol!